Música É, quando eu apareço aqui você já sabe o que vai ser hoje Salão tá lá na Grécia, na lua de meldeira de boa E hoje ele pediu então pra mim fazer um compilado do mês de agosto Dos melhores profits no csgo.net Inclusive se você vir esses profits e tiver interesse em fazer isso também E fazer dinheiro é só você entrar no csgo.net, o link tá na descrição E você usar o código promocional do Saulo que vai te dar 40% de bônus Então não perde tempo, entra lá e profita muito Mas primeiro veja os profits de agosto do Saulo Música Vamos lá clã, eu tô com mil dólares, mil dólares, vinte por... Ai, foi Pegou Pegou, porra Pegou pra caralho Ih, ela não tá disponível Não tem importância, foda-se a luva Eu pego esse esqueleto Tá maluco, pegou Pegou 20% cravado, isso é o destino Toma-lhe Puta, que pariu Caralho, velho Deixa eu ver isso daqui 87 Aqui o Provébilis do Provébilis A gente, mano, com 300 dólares A gente pegou uma luva de 362 E uma faca de 475 Ih, chegou Toma Tá aqui Vapirrano, vapirrano Chegou a faquinha Ih, a luvinha veio minimal wear Legal Pra caralho Tá lá, porra Já vamos pegar aqui Porra, ela também não tá disponível Não tem importância, não Mas vai pegar esse esqueleto De 600 dólares E essa daqui eu vou manter Porque essa faca Eu realmente preciso dela Pra fazer o sorteio pra vocês Então essa daqui eu vou manter Até conseguir pegar E essa daqui eu vou pegar pra mim mesmo Pro Saurinho usar Aí, gás Infelizmente Essa faquinha não tá mais disponível O que eu vou fazer? Eu vou trocar ela Pra uma esqueleton Que é a mesma faca Só que case hard Falar pra vocês Que é uma faquinha Top Não é Mas é uma faquinha Bonita É uma faquinha Bonita Tá Aí, clã Se liga como que tá a faquinha Não vou falar pra vocês Que ela tá perfeita Mas olha só Quero que vocês deixem aqui nos comentários Uma nota pra essa faquinha Caralho Caralho Fui ver se foi gol do Flamengo E veio 25 dólares Virou 422 dólares Ai, que delícia, cara 25 dólares Virou 422 dólares Velho Ai, obrigado Meu Deus Ai, meu Deus Do céu A sorte minha Tá aqui Mano Eu teria ganhado Qualquer faca Do site Qualquer Qualquer skin do site Eu teria pego Ai, meu Deus Do céu Que maravilha Mais uma faquinha Porra Boa, caraca Porra Hi, hi Tá lá Henderson Tá lá, papito Survivalzinha Case Harded Ó Ó o profit na tela aqui Agora O que a gente vai fazer A gente quer uma luzinha Agora Eu falei que pelo menos Tá bom que não foi muito gode Não foi muito gode Mas eu falei que eu ia pegar ela Pro seis, caralho Eu falei que eu ia pegar ela Pro seis Ok, ok E ok, né E ok Pronto, guys Ganhei essa faquinha pra vocês Tá bom Era só isso que eu queria mesmo Eu queria só ganhar Uma faquinha pra vocês A gente teve um bocadinho de azar, né A gente teve um bocadinho de azar Que não veio antes Mas eu vou abrir uma caixa aqui do FKS Que vai me dar uma Alp Dragon Lore A abertura de caixa ficou muito mais foda O problema tá só no aprimoramento Que tá sem emoção Tá ligado Tipo, a gente pega aqui, ó Isso aqui E joga pra isso aqui, ó E joga 5% aqui, ó E toma É isso Sem fuder Que isso aqui deu certo Vamos pegar também Essa Desert Eagle Pra vocês, né Padrão Então vamos lá, clã Vou abrir a tela aqui de novo Propose Trait Quê? Não é possível isso aqui, não Ok Chat, vocês sabem o que é isso daqui? Vocês sabem o que é isso daqui? Vocês têm alguma ideia do que é isso daqui? Não, eu já aceitei, caralho Lógico que eu já aceitei Eu quero ver só o jogo Óbvio, eu já aceitei, óbvio Tá aqui, ó Trade, conclui Vocês sabem o que é isso daqui? É uma Safira, caralho Mano, qual que é a chance, velho? Quanto custa ela? Mano, não sei Não sei, não sei Quanto que custa Deixa eu aceitar aqui também a Eagle Vamos fazer o seguinte A Eagle é de vocês E a faca é minha Deal? Deal? Combinado? Quem tá triste não tá mais Justo Puta que pariu Haha Tá lá, papi Tu esqueça tudo É de vocês Ai, meu Deus do céu 16% Conseguimos uma Ursus Doppler Chegaram aqui Uh, phase 2 Puta que pariu Phase 2, mané Tem overpay Com toda certeza do mundo Fé Puta que pariu Haha Tá lá, papi Tu esqueça tudo É de vocês Ai, meu Deus do céu 16% Conseguimos uma Ursus Doppler Chegaram aqui Uh, phase 2 Puta que pariu Phase 2, mané Tem overpay Com toda certeza do mundo 67,67 67,67 11% Se der bom 67 é um número bom Ah 67,67 Caralho Caralho Fala dele É o tal do 67,67 Irmão 67 dólares Virou uma talon case Hardened Que existe um mundo De vir Blue Jam Existe um mundo O mundo existe, velho 67,67 Vamos lá, guys Valendo aí 100 dólares no CSGO.net Usando o cupom lucro Que vai virar 140 dólares Vapo Ré em Deus Quem ganhou Craftful Craftful Você tem Steam sem Steam Guard Digita sim aí no chat Se você tiver Vamos lá, guys Entrei aqui na conta dele Craft Vou depositar aqui Pelo PicPay Usando o cupom lucro Que dá 40% de bônus O valor de 100 dólares Para esse inscrito O Craft Vapo 140 dólares Aqui na conta Do Craft Vamos ver o que o Craft O Craft O Craft tem na conta dele Já tem faca Tem uma AK Tem uma M4 Tem uma ALP Mano Acho que dá pra encher Atrás de uma faquinha Mais legal pra ele, né, velho Mano Uma Flipcase Hardened Vou jogar 3 doll Nela 3 doll Eu vou atrás de uma faquinha Melhor pra ele 3 doll de novo 3 doll de novo E vou dar uma olhada No Proveble Fair 76 54 E 88 Deixa eu tentar mais uma vez aqui Só como que eu não quero nada, velho 49 Esquipei o... Mano, se der red de novo Eu vou forte Se der red de novo Eu vou forte 48 Maravilha Vou forte 35 doll 21% Fé em Deus 21% Para virar 200 doll Parou É o chorinho Do chorinho Vou depositar mais 100 doll Pra ele Pra tentar o chorinho Do chorinho, irmão Mano, eu vou fazer uma maluquice Nesse chorinho Aí já foi Porra 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 Parou Vapo Ih, ela não tá disponível, velho Ela não tá disponível Mas agora você pode escolher aqui, ó Caralho, velho Mano, o menino deve tá feliz demais Mano, que foda Você pode escolher uma Talon Blue Steel Uma Noma de Crimson Web Uma M9 Ultra Violet Uma Flip Doppler Uma Bayoneta Black Laminate Uma Classic Slaughter Você pode escolher qualquer uma Mano, é muita faca Caralho O que que tu quer, meu papito? Digita aí no chat O que que tu quer, meu papito? Flip Flip Doppler Ele quer a Flip Doppler Caralho, irmão Parabéns, viu? Parabéns demais, irmão Guys Foda demais Mano, eu fico muito feliz Pra caralho Quando eu consigo profitar na conta de vocês, velho Nossa, eu fiquei muito feliz que isso aqui deu certo, mano Eu tenho certeza que esse inscrito na casa dele Deve ter pulado de alegria E essa felicidade acaba que eu sinto daqui, tá ligado? Eu sei que ele ficou feliz Isso não tem preço, velho Muito foda mesmo Parabéns, meu lindo Parabéns e agora aproveita a sua nova faquinha, irmão Caralho, que foda Já tá aí no seu inventário Campeo, drivin' aquafina I'm sippin' 15 Careful what the money Flow make digga's I'm on my business That chicken like what it's gon' be Crew in the cut And you want us For a run When I tell a piece Love is love Love is love Adios Bindo, bindo With the switch again Boy, deliver like he happening Good name Obrigado.